Astronauta em Teste Drive Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! A nave está bem suja, computador. Por isso, vim ao Planeta Esponjax. Aqui funciona um ótimo lava-jato de naves. E... Oi, amigo! Quero a lavagem externa completa com cera. Perfeito! A completa dá direito ao número para participar do nosso sorteio. Que já vai começar! Atenção, senhoras e senhores! Vamos anunciar o ganhador do sorteio! O número do Felizado é... 254 Nossa! Que sorte a minha! Hehehe! Mais ou menos! Você foi o único que pegou o número! Venha pegar seu prêmio, amigo! Você ganhou o direito de fazer um Teste Drive em nossa nova nave, a Ultramax Poderosa! Nossa! Que geringonça! Pensando bem, acho que vou deixar o prêmio pra lá! Preciso avisar! Não aceitar uma premiação em nosso planeta pode gerar uma multa! O teste é bem simples! Basta dar algumas votos ao redor do nosso lava-jato! Certo! Alguém já fez isso? Não! Mas você tem um ótimo perfil pra isso! Sim! E parece um piloto muito experiente! Tá tudo muito suspeito! Onde eu pago essa multa? Ah! A gente abre o jogo! Não tem multa alguma! Precisamos de alguém pra testar a nave feita pelo filho do nosso chefe! Isso! Ele a fez na feira de ciências da escola! Se conseguirmos alguém pra testar a nave, poderemos ter aumento de salário! Mas aqui ninguém tem coragem! Desculpe por ter enganado você! Foi muito feio o que fizeram! Mesmo assim acho que posso ajudar vocês! Você vai testar a nave? Sim! Mas preciso fazer uma coisa antes! Vou levar meu computador para avaliar os riscos! Analisando! Astronauta! Detectei 32 pontos críticos na nave! Mas fáceis de resolver! Certo! Faça um relatório! Precisaremos de algumas horas! Horas depois! Pronto! Está consertada! Agora posso fazer o teste! Vou chamar o chefe e o filho dele! E? Nossa! Você deixou a nave com uma aparência melhor! Ficou perfeita! Logo! Uhul! Muito obrigado por ajustar e testar a nave do meu filho astronauta! Foi um prazer ajudar! Demos uma super caprichada na sua nave! Ei! Aproveitando darei um número para você participar do nosso próximo sorteio! E se você gostou dessa historinha, deixe o seu like! Muito obrigado por assistir! Até a próxima! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí